E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área, trazendo mais um vídeo para vocês, mais um episódio aqui da nossa série de The Sims 2, né galera? A vida de apartamento, então galera, é o seguinte, vamos começar aqui logo, eu andei fazendo algumas modificações aqui no apartamento da nossa querida amiga Rebeca, né? Que por sinal está ali se divertindo, jogando videogame, ó, está uma boa, o carteiro acabou de chegar, deixou aqui o jornal, bom, no episódio anterior a gente conseguiu fazer alguma decoração aqui, E faltou dinheiro, né? Então ela arrumou o emprego, né? E ela vai começar hoje, é o primeiro dia dela, como estagiária do embaixador Ih, o bichinho está sem comida, Rebeca, coloca aqui para ele, para, ih, não vai dar, ela tem que ir trabalhar Hum, ela vai chegar atrasada no serviço, meu Deus, rápido Rebeca, coloca a comidinha aqui para ele rapidinho Droga Bom, como vocês sabem, né? Apartamento muito alto ainda por cima, muito, né? Dá aqueles lagzinhos, né? Então a gente vai sofrer um pouco com lagzinho aqui no apartamento dela Por que que ela está travada, mano? Ela está travada Acho que eu vou ter que dar um reset nela aqui, hein? Não tem como dar reset Mas... Force Error Reset Beleza Dei uma resetada nela aqui, vamos limpar ali E dar comidinha para o bicho Coloquei aqui um... Uma casinha para ele, uma caminha, né? No caso Agora você coloca aqui rapidão Não, não se arrumar não, não é se arrumar Tá, beleza Se troca, garota, vai trabalhar Deixa eu ver... Ir para o trabalho Porque senão você vai chegar atrasada Beleza Já está arrumada, olha lá Um tirezinho azul Pois ela é a estagiária do embaixador, né? Vamos ver como é que vai ser a carreira dela Bom, vamos ver enquanto isso a decoração Deixa ela ir trabalhar, né? Vamos ver ela sair para trabalhar aqui Ai, não trava Todo mundo saindo para trabalhar já, ó Ela está atrasada, eu acho Já está 39 minutos atrasada Que tenso, mano Ela não foi, eu não acredito Vai trabalhar Não acredito que ela foi lá atrás primeiro Vai chegar atrasada no primeiro dia de serviço, cara Que coisa tensa Ai, meu Deus Lá vai ela Vai, minha filha Ai, The Sims 2 Ai, que absurdo Teleportou Como assim? Tinha que ter saído Tinha que ter a cinemática Nossa, tem garagem aqui, cara Como é que pode isso? Mas enfim Vamos dar uma olhadinha aqui no apartamento dela Enquanto ela está, né? Ela saiu para trabalhar Bom, as modificações que eu fiz foi o seguinte, galera Vocês lembram que aqui na frente eu tinha colocado a sala, né? Mas aí eu recebi a dica aí de um amigo meu, tá? Quero mandar um beijo para ele, Feliciano E aí trabalha com design de interiores e tal E ele me falou que seria mais legal se a gente colocasse a sala para o lado de cá E no outro lado lá, aqui perto da portinha da sacada A gente colocaria a mesa de jantar, né? Então eu acredito que ficou bem melhor mesmo Então eu coloquei aqui a sala, ó Peguei o sofá e tal E coloquei esse móvelzinho atrás do sofá Que ficou muito interessante também Muita gente coloca esse tipo de móvel Para usar, para colocar livros, né? Alguma coisa assim Então eu coloquei aqui uns livros Coloquei florzinha Coloquei já o Papai Noel aqui Porque a gente já está chegando aí no Natal, né, galera? Final do ano e tal Então eu coloquei aqui Trouxe a TV do quarto para a sala Tá? E vendi aquela televisão gigantesca Que estava aqui na sala Para a gente poder ter dinheiro Para eu poder comprar isso aqui Comprar a caminha do gatinho também, né? Então eu precisei Porque ela não tinha grana suficiente ainda, né? Então eu comprei com aquele dinheiro A mesa e as cadeiras aqui Comprei a mais simples possível, tá? Mas até que ficou bem bonito Eu gostei Ela é rústica, mas é bem bonitinha Coloquei esse tapete aqui embaixo Ficou bem bacana também Tá? E o importante é que eu arrumei Um esqueminha para a gatinha aqui Que a gatinha estava sem nada Sem comida, sem nada Eu coloquei aqui, ó Ela dorme aqui E aqui tem o arranhador Que é importantíssimo para os gatos, né? Porque se eles não arranharem Eles vão arranhar os móveis E isso não é nada bom Bom, aqui na cozinha Eu vendi aqueles balcões que tinha E coloquei esse balcão branco aqui Coloquei o fogão A geladeira bem bonita, tá? Ainda não terminei de decorar a cozinha Porque não tive dinheiro suficiente Vamos esperar ela trabalhar um pouco Para poder colocar coisas melhores Aqui na cozinha, tá? Coloquei o tanque Coloquei uma máquina de lavar roupas Coloquei esse armáriozinho aqui também Para a gente poder colocar, né? Os utensílios de lavanderia, né? E tal Aí, olha só Esse set aqui de lavanderia Ele tem até um ferro, galera Olha, eu peguei Acho que eu peguei esses itens Esses conteúdos personalizados No site The Sims Resource Tá? Que é um dos únicos Os últimos, assim Que sobraram, assim Que tem ainda conteúdo personalizado Para The Sims 2 Bom Aqui no quarto dela Eu não fiz nenhuma alteração, não Continua igual Tá bem bonito Tá? Inclusive ela deixou bagunçado tudo Ela é bagunceira pelo jeito, olha Não tem mais a TV Porque uma inscrita me disse Que talvez ela não assistisse televisão No quarto Apesar de que eu já vi, né? Um sim Assistindo TV deitadinho, né? Na cama Tá? Mas, tudo bem Melhor assim Eu pude vender a televisão da sala Coloquei a do quarto na sala Ficou bem melhor mesmo Tá? Mais pra frente a gente vê o que a gente vai fazer Falta colocar a decoração aqui De fora, né? Da sacada Aquelas cadeiras Pra ela poder sentar e tal Né? Então, depois a gente vai colocar tudo isso Falta colocar Também A cortina aqui na sala Que eu queria colocar Eu acho que até dá pra comprar, né? Ainda sobrou 700 ainda Talvez ainda dê Pra gente colocar aquela cortininha ali Deixa eu ver quanto que ela custa Deixa eu ver Ela custa 150 Dá? Olha Ficou bem interessante Ok? Olha Ficou um ambiente bem legal Olha, eu gostei pra caramba Tá? Ainda falta decorar mais coisas Colocar mais plantas Porque eu adoro colocar plantas E fazer também Esse quarto aqui Porque Eu vi aqui Que ela tem Um desejo de ter Colegas de quarto Então ela vai procurar Deixa eu ver Dançar É, já mudou Já mudou Mas Esses dias mesmo Tava aqui Que ela queria Colegas de quarto Então ela vai colocar Anúncio no jornal Alugando o quarto Que está vago E a gente vai ter Outros sims aqui Pra gente Interagir na casa Isso vai ser bem legal Bom, então a gente vai Aguardar agora Ela voltar Pra gente ver Como é que foi Aí O primeiro dia de trabalho Dela Que ela chegou atrasada E isso vai Contar Negativamente Pra ela E eu espero Que nos próximos dias Ela não Perca o horário De novo E Deixa eu ver aqui O que a gente tem Ela está com fome Ela está precisando Ir ao banheiro E está com problema Com o ambiente Lá O ambiente não deve ser Muito legal E ela não está Confortável Lá Né Então Que horas são agora 11 Ela volta só Às 16 horas Tá Meleca Vamos descer aqui Vamos ver como é que está Vocês viram Que tem uma pessoa Aqui ó Gabriela Moreno Porque eu coloquei Esse fogão Quando a gente coloca Esse fogão Aqui Geralmente Esse fogão É do Vida de universitário Se eu não me engano Onde tem Aquelas pessoas Que costumam Cozinhar Mas acontece Que bugou Muito isso Bugou demais Pro apartamento Porque ela fica parada Aqui e não faz nada Ela devia cozinhar E deixar as comidas Prontas pra galera Comer Mas ela não faz nada E a gente também Não pode fazer nada Aqui Não tem como A gente interagir Dá pra fazer alguma comida E tal Pra comer Mas Esse negócio também Não funcionou Galera Não há ações disponíveis Eu não sei por que Que isso aqui Não funcionou Como eu queria E agora que a gente Já fechou o apartamento É difícil Tem um código Um cheat Que dá pra gente Editar o apartamento Depois de fechado Mas Eu não vou fazer isso Porque pode bugar mais ainda Então ficamos Sem churrasqueira Se precisar de churrasqueira A gente vai ter que colocar Lá No apartamento Dela Naquela sacada Lá A gente coloca uma churrasqueira Pequenininha Se precisar fazer um churrasco Eita Vegas O que que tá acontecendo aqui? A mulher tá tomando banho Gil Flecha Esse pessoal curte Tomar um banho aqui É o cachorrinho aqui Que legal É o Willy Tem alguém na piscina? Ninguém usou a piscina ainda Ninguém usou o playground Galera não tá usando nada Eu quero que ela chegue logo São 12 horas e 33 Nada dela chegar ainda Eles curtem bastante Esse estéreozinho Que tá aqui Eles Gostam de ficar dançando aqui E se divertindo Pelo menos A Rebeca já se divertiu Bastante aqui Como vocês viram No episódio passado Já começou dançando Que foi muito bacana Então Bora esperar Agora a Rebeca chegar Pra gente voltar A simular Ok? Então Espera um pouquinho aí Vamos aguardar Olha o Isaías Tá chegando da escola Ele é filho aí De um dos vizinhos aqui Da Rebeca É família Gavário Que eu não lembro Em qual andar Eu coloquei eles Mas Isso aí é fácil De a gente achar É o primeiro andar Gavário Olha A mãe dele já entrou lá Tá O Isaías Tá lá embaixo Já deve tá subindo Ah não Tá lá ainda Ele deve ter se dado bem Nas notas Tá todo feliz 15h 15h39 Onde está o dodói Gente Vai passar a gripe Pra um moleque Quem é essa daqui? Michelle Se ele disser Vamos interagir Cumprimentar Eita nóis Eu acho que não se deram muito bem não Vamos ver se ela se dá bem com a Michelle Conversar Pra apiar Como ela se atrasou Cumprimentar a Rosa Guimarães O gatinho tá mal O que que acontece com o gatinho? Ih a Rosa foi embora Vamos lá em cima Cadê você gatinho? Mano você comeu de novo a comida? Qual pó? Ele não tá conseguindo comer Eu acho que eu vou ter que mexer aqui Eu acho que ele deve tá com problema Ah tá virado pra lá Mano Por que isso? Bom vamos agora Agora dá certo Vai Você vai comer Tava cheio Vai come Agora sim Tava virado pra parede E ele não conseguia interagir com a Com a vasilhinha Coitadinho Eita Ela convidou a Michelle pra subir? Não Ela não convidou A Michelle subiu Sabe como é que é Se você faz amizade com alguém lá fora Começa a conversar A galera começa a entrar E mexe nas suas coisas E abre sua geladeira E come Absurdo isso Só no decimismo Bom O que que a gente tem de interação aqui com a Michelle? Perguntar Perguntar quais são suas habilidades Deu erro Erro Trava não Reset Sem ações disponíveis Michelle foi ver o gatinho E ela foi tomar banho Bom Como ela tá doente Melhor ela descansar Melhor ela descansar Melhor ela descansar Ela tá resolvendo Probleminha de higiene dela Questão de ambiente Também tá bom Tá ok Mas que banho Mais rápido Ela tá muito gripada Vocês viram Ela tá espirrando Melhor ela dormir né Vamos relaxar A outra vai ficar Mexendo nas coisas dela Não é que folgada Eita lag Tem uma posição da câmera Que não fica tão lagado Eu tenho que achar Essa posição Acho que é essa aqui Ok Pronto Rebeca está Aqui descansando Relaxando um pouquinho Porque ela está muito gripada Ela precisa ficar Bem logo né Pra poder trabalhar direitinho Bom Ela precisa dançar O smushow Smushow E não sei como é que se fala Isso aqui Smushow Smushow Não sei como é que se fala isso Malu Aprender um comando Ela tem que ensinar Um comando Pra Malu Ela precisa ensinar Malu A vir aqui E ela quer também Um ponto de habilidade Bom Eu não sei o que ela pode fazer De habilidade Mas enfim Ensinar a Malu Seria interessante Até porque A gente pode conseguir Emprego para o gato Assim Não fica o tempo todo Em casa Não corremos o risco De ele quebrar as coisas né Arranhar E detonar Com os móveis Eita Você não vai morrer Nossa senhora Que isso mano Deixa eu ver Arruma a cama Que tá uma bagunça Danada A gente precisava comprar Uma estante Mais pra frente Deixa eu ver se tem Uma estante aqui Porque é legal É interessante Uma estante Onde que é a estante Será que é aqui Não Não é aqui É aqui Ela tá com pouco dinheiro Olha Fica tudo vermelho É muito ruim Ela precisa Resolver isso aí Olha Tem essa daqui Essa é bonita Branquinha A gente podia colocar Uma pretinha No quarto Assim Olha Preto com roxo Preto com cinza Preto com branco Preto com vermelho Acho que combina melhor Lá com Os móveis Ó É mano Vamos colocar aqui Deixa eu ver aonde Aqui É feia Não é bonita não Cara Parece Estante de bruxa Cara Que louco Deixa eu ver se tem Alguma outra melhor Mas aqui é melhor Essa aqui é mais legal Pera aí Vamos vender Essa daqui Pronto Agora ela tem um local Aqui pra ela poder Ler Isso é muito legal Também O que que ela vai fazer Vai pegar a gatinha Brincar com ela Jogar para o ar Ué Desistiu Ela foi olhar O que comprei Pra ela Agora Espero que ela goste Não esboçou Nenhuma Nada Nenhuma expressão Assim De que ela gostou Simplesmente Ignorou Acho que ela não gosta Disso aqui não Ela não gosta de ler Não gosta de ler Ela foi ver de novo A gatinha Vamos ver se ela ensina Um comando Pra ela Já que ela quer Tanto ensinar Um comando Um comando Vira aqui Já resolve os dois Já resolve os dois Desejos Num só Bora lá Acho que não deu certo Ensinar comando Vira aqui Ela quer deitar Ela tá cansada Gente Uf 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 Vai gatinha Aprende Pô Ó A barrinha tá Tá crescendo Uh oh Não deu muito certo Oh deu Ah ainda tá Ainda tá ensinando Ainda ó Tem que tá cheio Isso daqui Pra terminar Eu vou dar uma acelerada Aqui galera Ó Vamos ver se a gente Termina isso aqui logo Ó lá Tá enchendo Já vai hein Cadê Acabou Acabou Ela quer tomar banho Mas termina de ensinar Um comando Cara Rapidinho Vamos terminar Esse desejo aqui Vai Eu sei que você tá cansada Eu sei que você tá com Muito gripada Olha Tá terminando Já falta só um pouco Ensinou Ensinou Acabou E aí Acho que não deu muito certo Ela tá cansada Gente Na próxima vez A gente tenta Vamos tomar um banho E logo após Vamos dormir De pijama Porque tá muito cansada Coitadinha Tá gripada Se ela não melhorar A outra reclamando do cheiro Ela precisa de higiene Urgente Probleminha de higiene Tá resolvido Muito bem Agora ela vai dormir Vai descansar Beleza É isso aí galera O vídeo de hoje Vai ficar por aqui Eu espero que vocês Tenham curtido Não se esqueçam De deixar aquele like maroto Fazer comentários E também compartilhar O vídeo Nas redes sociais Um super beijo Pra vocês E até O próximo vídeo Tchau